Fala pessoal, aqui é o Kuro, sejam de avisados do vídeo, estamos aqui hoje, galera, é um jogo chamado Kikieskumando Esse jogo foi me oferecido pela Arnok Antrimprices e é um jogo simplesmente frenético, onde você explode tudo à sua volta lutando contra inimigos E cara, o negócio é lá rambo, você pega uma arma e mete tiro pra onde você quiser, você mata todo mundo E é isso aí, cara, olha a música que tá tocando, não, eu tô aqui na pira, eu tô no rage Galera, desculpa ficar um tempo sem postar vídeo, é que infelizmente o retardado aqui tinha quebrado o microfone, né, daí eu tava conserto Mandei pro conserto, conserto hoje, estamos aqui então gravando esse jogo maravilhoso pra vocês Então vamos lá, temos aqui o Lex Lightning, Lex Trovão, podemos escolher outro personagem? Não, só temos o Lex Trovão por enquanto Então vamos lá, temos aqui as missões, temos status, opções, créditos e temos aqui as dificuldades do jogo Fácil, Elite, Extremo e Full Bar Vamos ver primeiro no Elite, que é o normal, vamos dar uma olhada Basic Training Vamos lá, galera Missão 1 Bem-vindo Magot, eu não lembro a tradução, vamos falar aqui, sei lá, soldado Meu trabalho é passar a instrução É... pera aí Basicamente, galera, o que ele disse foi A minha missão é passar a instrução e esperar que você vire uma máquina mortífera Você não tá parecendo nada, nada como isso agora Mas pode ter certeza que quando eu terminar, você vai ser uma máquina de destruição em massa E é isso aí, ele vai fazer parte do que que é os comandos Então vamos lá, galera Temos aqui a primeira missão Welcome to the Jungle Sejam bem-vindos à floresta Vamos lá Aí, vamos vir pro helicóptero Olha lá, estamos aqui ASD E beleza, estamos aqui então Vamos dar, ó, meter bala, vai, né Aqui Isso aqui mira, tá Vamos lá, atira Ô, louco, já chegamos explodindo tudo aqui Agora você... mata, mata Nossa, filhão, você tá bem louco aqui, filho Você é quem, cara? Eu dou tiro mesmo, ó Explodo mesmo os inimigos, ó Eita porra, vamos liberar aqui o comando que tava perdido Aí, peguei o Sargento Mohawk Vamos lá, Sargento Mohawk Eita porra, tá saindo da jaula um monstro Vamos lá, galera Eita caramba Sargento Mohawk, me ajuda Vamos lá Vamos lá Power up Vamos coletar o power up Que isso? Não sei Mas vamos lá Eita porra, agora eu tenho um míssel, galera Vamos pegar a vida aqui Toma, uma míssel no meio da cara Aqui, mano Vocês estão achando que é o quê aqui? Seu estilo da mãe Explodir aqui tudo, vocês Explodir aqui, só Tira O estilo de bazuca, sei lá De metralhadora que eu tô dando aqui, ó Opa Porra Matei Tem um cara me atirando Tem uma mina aqui, ó Exploda Olha lá, olha lá Tá vendo? Tá uma turret aqui Atira nele Beleza, matamos Vamos liberar esses comandos Venham comigo Quem que são vocês? Privado e privado Ótimo São os dois privados Você é quem? Tá, eu tô resgatando esses caras aqui Pelo que eu tô vendo, galera Venham comigo Venham comigo, seus cabezas Vamos lá Nossa senhora Frenético, frenético Isso aí Vamos matar tudo Destrói, destrói Boa, galera Tem negócio de vida Eu estou vendo aqui Alguém ali tá tentando me atacar Isso que eu tô vendo mesmo Destrói tudo Eu não quero deixar nada passar Ataca fogo Mata todo mundo Isso aí Isso aí, galera Negócio que esse jogo Que é destruição E parece que completamos O primeiro nível Então vamos entrar aqui Todo mundo entra Missão completa Conquista alcançada Sargento Mohawk Promoção Classe privada 1 Eu ganhei mais dois pontos De habilidade como comando Então vamos lá Uhum Blá, 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 blá Beleza Next mission Rescue the Colonel Então vamos resgatar o Coronel, galera Mas ó Eu vou ser sincero Achei o Elite Meio fácil Acho que eu vou jogar no Extreme Porque a gente que é Hard Não é Hardcore A gente é louco mesmo Vamos lá Extreme Rescue the Colonel Beleza Rescue the Colonel E vamos lá Opa Eita caramba Eu matei Mata, 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 mata Ah não Você é do meu time, né Seu cabeça Vem aqui Vamos lá Vamos entrar arrebentando Os caras Matei Boa Nossa senhora Tô morrendo Preciso de vida Urgente, galera Dá a cara aí Mostra a cara, filho Mostra a cara Que aqui Negócio é que é extreme, né, mano Negócio é que tá difícil Matei Boa Meu Deus do céu O que que foi isso? Meu Deus do céu É, galera Parece que o modo extreme aqui O negócio vai ficar bem louco Mas, cara Eu não tô nem aí O curo veio aqui Pra abalar mesmo O curo abala Vamos tentar explodir Aquela bomba lá Tem que ter uma bomba ali Opa, opa Tá querendo trocação de tiro aqui comigo Vai tomar Tomou Boa Tomei só um tiro Venha, filhão Venha comigo O que é isso aqui? Opa, um power Opa, boa Boa Vamos lá Tem um melhor que o outro Estratégia Opa Ah, estoura a mina Estoura a mina Nossa senhora Alguém tinha um lança-missil ali Eu tomei uma ferrada aqui Mas, beleza Estou agora com Ai, caramba Filho da mãe Vai tacar a missil na sua tia Alguém ali tem um lança-missil que eu sei Olha lá Esse tiozão aqui tem um lança-missil, galera Eu preciso Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui nessa caixa Nada Tem alguma coisa aqui? Não Vamos lá Mostra a cara Eita Vai, vai, vai Matei Boa Ai, meu Deus Meu Deus Tá difícil, galera Eu mostro a cara aqui Eu morro Vem, filhão Vem Mostra a cara Dá a cara aí Epa Nossa, agora tem um míssel Não Olha lá Matei Peguei um escudo Ai, meu Deus Matei Vem você comigo Venha Preciso de você Você também Come with me Você também Tem alguma coisa aqui? Opa Temos um upgrade de míssel, galera Vamos lá Eita Porra Olha os caras vindo, mano Olha lá Tá extremo Tá extremo isso aqui Pega a vida Pega a vida Nossa Senhora Toma um cover Isso aí, curo Pegou um cover legal ali Tá aqui Temos um upgrade Temos mísseis Opa Acho que matamos, hein Tomar um cover aqui, né Olha lá Boa Vamos lá Nossa Senhora Ó Tô tenso aqui, galera Tô tenso Olha o tantinho de vida que eu tenho, meu Olha lá, curo Oh Morri Eu fui engolido por uma granada É Tá dificultoso, galera Tem como mudar isso aqui? Vamos ter que mudar aqui porque tá difícil Vamos voltar pra Elite Que ser louco não ajudou muito Vamos continuar então lá na missão de resgate O coronel Rescue the coronel Atira Atira neles Vem filho, vem comigo Mata os caras tudo aqui Tô frenético agora Tenho dó nem piedade aqui Você vai morrer já Vai morrer Morreu tudo aqui Vai morrer Vocês também Vem lá na frente, ó Matei tudo Nossa, aqui agora Cara, o Elite é muito fácil, mano O Elite é muito fácil Mas o Extreme também é muito tenso, cara Nossa, quanta vida Vem, filho Olhem lá pra eles Atira Nossa senhora, galera Eu tomei um míssel no meio da cara aqui Lá, filhão Tem você Nossa, galera Frenético, vamos lá Tira, tira, tira Nossa senhora Matei todo mundo Epa Meu Deus Epa Mata mesmo Não pode matar Opa Olha lá, olha lá Eita porra Tá saindo da jaula Ali Coronel Nós chegamos O que tem aqui Vamos pegar o coronel, galera Vem, coronel Vem na gente Coronel Stone Tá um travando aqui Pega a vida Eita caramba Vamos agarrar então Taca lá, taca lá Nossa, eu morri What the fuck Inaceitável Inaceitável Eu morri, galera Não, vamos passar isso aqui agora Aqui, ó O Kuro vai como um desbravador do futuro Vem Vem, pega isso aqui Ah Eu estourando as caixas Sendo que eu podia passar reto nelas Filho da manhã, eu vou morrer Ah não, galera Ah não Como assim, cara? What the fuck? What the fuck, mano Não Tô ficando Tô ficando Tô começando a ficar bravo Aqui, ó Eita Eu tô matando todo mundo pelas costas Aqui Venha Esse lançador de míssel Aí me ferra, galera Olha quanta vida eu tô já Ô, lançador de míssel Tá achando o quê? Mostra a cara aí, mano Ah, filho da mãe Ah, filho da mãe Quem que fica vivo? O lançador de míssel, né? Só pra ferrar minha vida Olha lá Ah não Eu perdi um soldado Morre Você também Boa Venha Venha Atira neles Boa Pega o escudo Vem Não, a gente vai conseguir, galera Vai conseguir Ai meu Deus Vai Três Eu preciso que eles entrem na minha frente Isso aí Boa Curo Pega o cara ali Vamo lá, galera Cover Pegamo um cover aqui Epa Morreu o lançador Ah, morreu o lançador de míssel Morre tudo Ah, os ataques vindo Quase tomei aqui Morri Eu preciso que esses caras Entrem na minha frente, galera Aí Isso Vai, vai Vamo lá Vamo lá Agora é tático aqui É tático a parada Ah não, galera Eu morri de novo Eu tô chateado aqui Descobri que A gente A gente é meu Não, vamos voltar pro menu Vem cá Pause Main menu Desisto Não sirvo pra isso Eu sou Eu sou um cara da paz Eu não sou louco Eu não saio matando todo mundo Meu Deus, galera Esse jogo é muito louco Mas, galera Nesse vídeo Eu só queria mostrar Esse jogo mesmo Tava mostrando ele Espero que vocês tenham gostado Eu recomendo Cara, é um jogo super divertido Se você gosta Esse tipo de jogo Que sai explodindo tudo Do jeito frenético Mete a cara mesmo Mete bala Lembra bastante Ex-Penta Bros Quem sabe Do jogo Conhece Que é bem realmente Esse estilo de jogo E eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Eu já vou deixar ele por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se vocês gostaram Dê seu like Seu favorito Se inscreva no canal E é isso aí Falando E eu vou vazar Não explodam as coisas Na sua casa, hein Tchau Tchau